Fala galera ligado no LP Play King, falo com vocês do LP, mais uma vez aqui no canal com o Desti, com essa série de vídeos aqui no Crizol, o molequinho já tá dançando, tô aqui novamente jogando com a minha espinha boladona, vamos ver isso aí na verdade, que isso o molequinho, ó o sniper lá, ó, o cara de mim mata, que like, já levei um, levei um já, levei um trouxa. Tem sniper lá embaixo ainda, o cara tá, aê, cara, caramba, deu nem tempo, vamos jogar com a dúvida que você vai pra frente, oxe, morreram aqui no BE, tem sniper também, o cara lá embaixo, Você está na liderança Ah, se eu morri, pera, merda, ó, um matou o outro, os dois morreram pelo veneno, olha o que ele já tá dormindo ali. Caramba, tem cara aqui, meu. Ah, cara, não tem cara ali atrás, já. Eita, lag da Prelo, o cara finalizou o transporte, aparecendo na minha cara. Olha lá, eu matei outro cara ainda, hein. Que viagem, meu. Esses caras tão dominando o C, mas eu vou pegar o B. Ainda aonde, cabronco? Olha o lag, olha o lag. Caramba, tem nenhum lag da Prelo, hein. Caramba, meu, deu um lag violento, meu. O maluco me matou ali de quebra-gelo lá embaixo. Ixi, eu ainda sei do lado do maluco, então. Cadê eu, maluco me matou? Pode vir, ixi, pode vir. O cara, será que ficou invisível? Deve estar por aqui, ó. Ah, cara, perreia ainda. Caramba, que o Martin vai ser atratado mais um tiro, eu tinha matado. Zona A, neutralizada. Não, olha, já se foi mesmo. O inimigo capturou a zona B. Zona C, segura. Olha aquele F.A. galhinho aqui embaixo, eu acho. Tô moscando. Tapem, o cara vindo a umbrada ali. Zona A, segura. Munição pesada vindo. Caligeiro aqui vai vindo, cara, doido aqui, meu. Zona A, perdida. Caligeiro que vai dar merda. Falei, ó, o cara veio com especial, velho. Munição pesada disponível. Eu falei, o cara tá com especial, vou lá. Ah, não, eu falei que ia dar merda? Esse maluco é mó ligeiro, meu. Puta da mãe, pegou ainda. Nossa, pegou mesmo, poxa. Oxi, passei pelo maluco. Ixi, esse aqui bugou. Oxó, que viagem, meu. Ah, oxi. P, tá ruim mesmo, hein. Minha mansãozinha aqui, especialzinha, vai tá na mão. Ó, cara, olha lá. Só que eu não vi ele. Caramba, mano. Filho especial pro saco agora, hein. Tá dando um pouco de leve, não sei porquê. Oxi, minha conexão tá boa, pô. Eu me enrolei, se desce também. Zona B, perdida. O cara correu. Isso, granadinha é fogo. O cara tá dando a volta. Zona B, segura. Cadê o maluquinho ali? Ah, fugiu. Caramba, deu um lag violento, meu. O cara vai vir daqui, ó. Olha lá, acho que eu já vi a granada ali. Tá, mano, matou o outro. Caramba, você é treinando o rap aí, eu já fiz um vídeo com esse maluquinho aí. Acho que da outra vez, hein, pra ver. Com esse maluquinho aí, mano, que viagem. Toma. Olha lá, matei ele, treinando o rap. Vamos lá, aqui, o B, a Pina, se der. A Pina morreu, hein. Se der, eu devo assistência. Ou seja, a liderança. Sai daí, fracistar o Adrenaline Rap do meu. Ah, morri pelo veneno. Passamos esse Adrenaline Rap aí, hein. Que viagem. Olha o biquinho campeirando ali. Ah, matou o cara ainda. Caraligeiro, que eu não sei se eu vou te fazer um especial agora. Filha da mãe, meu. Munição pesada, ar caminho. Caraligeiro, né, que sempre vem o maluquinho aqui, mirando a nossa munição. Essa espinha não consegue chegar ali. Ah, mas conseguiu. Pera, pera, pera. Ah, o cara aí, sai daí. Ai, cara não. Dá a volta. Eu fui com o IBR ali. O inimigo capturou a Zona C. A granadinha se foi. Foi a granadinha. Ela vai recarregando aqui. Não. E se eu se der tempo, né. E esse aí, se foi também. Zona B, perdida. Deixa que eu tô com o meu especialzinho aqui, afiado. O inimigo capturou a Zona B. Toma, Veredito. Só restam 5 minutos. Zona B, errei. Zona B, neutralizada. Zona C, perdida. Zona B, perdida. Ah, não gostei. Morreu também, toma. Ixi, já teve rejeito aqui na nossa equipe, né. Só estamos jogando com 5, mano. O inimigo capturou a Zona C. Tá maluquinho aqui. Tem um Warwick ali. E vamos ter cara escondido aqui. Ah, o volume é aqui não. Ah, pra lá. Ah, merda. Cadê os trouxas? Ah, meu filho, aparece aí. Tá tomando veneno, maluco. Ah, ó lá. Morreu depois. Que viagem. Toma. Olha o que veio aqui voando. O cara vai dar uma volta. Tá lotado aqui, meu. Filha da mãe. Deus quer escorrigadinho. Eita, meu. Vai lá, meu filho. Daí, você fala aí. Hum... Zona A, perdido. Zona C, neutralizada. Ah, mano. Peguei em geral de frente. Olha lá. Já tem um maluquinho, pelo menos. O inimigo capturou a zona C. O inimigo controla todas as zonas. Zona B, neutralizada. Zona B, neutralizada. Munição pesada, lindo. Me matou. Ah, meu. Que viagem pra não perder, meu. O inimigo capturou a zona B. Vocês neutralizaram a zona A. Ia, geral, chego aqui. Ai, caramba. O cara vai vir aqui especial. Guardado, eu falei, ó. Ah, eu falei a merda. Eu falei, meu. Só que eles ficam mirando a caixa de munição ali. Eita, prelda. Que viagem. Que viagem. Mudei a minha zona de respawn. Caramba. Doideira, mano. Olha onde que eu tô, ó. Olha a mônica, deu você. Morreu? Caramba, não tem ninguém, meu. Não dá pra pegar um... Ah, pensei como era que a gente tinha feito um orb ali. Ah, que dislike. Slicão. Ah, fê, meu. Constelação. Ah, o cara aqui, ó. Tá, prelda. Descarreguei o pistoleiro do maluco. Então, se você gostou, se inscreva no canal, deixa o seu like, favorita. Compartilhe nas suas redes sociais. Aí o canal tem um clã aí no Destro, que se chama Os Velosos. E uma página no Facebook, que se chama RP Gameplay. Então, é isso. Felizmente, aqui deu merda. Ah, ganhei a fábrica de cinzas, hein. Já tem essa arma aqui, mas é... Pelo menos duas, né. Vou reforjar ela pra ver se tem uns parques diferentes. Então, nos vemos na próxima. Valeu. Falou.